Uma coisa que você não quer saber, a estoque hoje é uma empresa autogerenciável, ela tem você por trás, mas acaba que ela automaticamente está girando sem você, no caso você tem um diretor geral, um ser folks. Eu peguei a metodologia Scrum, que é de projetos ágeis, onde a gente aumenta a produtividade da empresa, e eu fui ajustando algumas coisas e criei uma equipe autogerenciável que também não tem líderes a nível de um cara chegar e falar assim, faz isso, faz isso aqui, mandando. Eu coloco líderes de projetos, os POs aí, então o cara é dono de um produto inicial, de algum projeto, e ele toma conta daquilo ali, ele faz acontecer. E a gente usa a equipe CDD, que é uma outra coisa também, isso aqui é conteúdo de mastermind, é algo que somente as empresas grandes fazem hoje, que é o quê? Você tem, por exemplo, na sua empresa, uma coisa interessante para você, você tem uma demanda infinita de que hoje, design, criação de conteúdo, redação de copy, tráfego. Então essa equipe, a gente chama de equipe CDD, ela é o centro de distribuição, ou seja, eu tenho vários projetos, várias empresas, podendo ao mesmo tempo. Nesse exato momento, nesse exato momento, todo mundo está em algo dentro de cada projeto, certo? Só que a equipe CDD, ela fica por conta de demandar, ela fica por conta da demanda de todos esses projetos. Por exemplo, ah, eu vou criar, agora a gente está criando a Stock Bank, Stock Bank precisa de quê? De landing page, ela precisa de criativos, ela precisa de Instagram, ela precisa de redação, de cópia, ela precisa de tráfego, ela precisa disso tudo. Então eu boto alguém para gerenciar aquilo ali, eu boto um PO, o líder do projeto, ele vai demandar para o design, para o tráfego, para o gestor de mídia, para o cara que faz o vídeo, o videomame e tudo mais, o que precisa ser feito, quando fica pronto, ele pega e bota as pessoas para soltarem em cada devido lugar, entendeu? Então é basicamente isso, o bagulho funciona sozinho. Então você construiu um negócio autogerenciável. É, autogerenciável, porém, esquece essa história de, ah, eu posso viajar o mundo, que não, eu tenho certeza que se eu subir três meses, esse bagulho que quer, velho. Você tem que estar sempre em cima. Eu tenho certeza absoluta. As vagas não engordam, assim, o dono está perto. É, ela não, ela não, você tem uma ideia, tem até um plano aqui, tem um plano de contenção caso eu morra. Você acredita nisso? Tem que ter. Recentemente eu peguei Covid, né, e eu estava, eu estava meio mal e tal, o pessoal sentou nesse sofá aqui, os meus líderes de projetos e tal, meus, meus, a galera da diretoria, e falou, e se o Lucas morrer, o que a gente vai fazer? E assim, fizeram um plano de contingência, tá ligado? Tem que ter. Você tem uma ideia, é. Então o negócio depende de mim muito ainda, mas eu espero que daqui um ano, dois anos, três anos, eu acho que já, já teve, esteja dependendo menos, né? É igual, imagina o Musk, por exemplo, o Elon Musk, imagina se ele some do nada, fica três mil subindo, desaparece. Mas você tem em casa as ações do cara, porque o negócio depende da imagem dele. É, que está totalmente vinculado a imagem dele mesmo. Se eu não fosse, entre aspas, conhecido na internet, o negócio não dependeria tanto da minha imagem, mas hoje depende. Entendi, então tá aí, ó, respondido aí.